Hoje é segunda-feira, 20 de fevereiro de 2023. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Na data de hoje, comemora-se o Dia Mundial da Justiça Social e tem como objetivo combater as desigualdades. Peço que se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Dito isto, vamos aos nossos destaques de hoje. Uma comissão formada pelo youtuber Felipe Neto, pelo ministro do STF Luiz Roberto Barroso e pelo presidente suposto Lula deve se reunir para discutir o que é fake news nas redes sociais. Consequentemente, eles devem atuar no sentido de estabelecer limitações ao que podemos ou não pronunciar. Os indivíduos mencionados foram convidados pela Unesco para participar de um fórum sobre fake news em Paris. Os convidados são estimulados desse fórum a discutir acerca da regulamentação das redes sociais e das fake news. Lula não deve ir presencialmente a Paris, mas a expectativa é que ele grave vídeos para a conferência. Em contrapartida, Barroso já confirmou presença no fórum. E aí eu fico pensando, fico imaginando essas pessoas com todo o seu recalque, a cabeça mentalmente prejudicada pela ideologia que eles professam da esquerda, tratando sobre a nossa liberdade de colocar publicamente aquilo que nós pensamos sobre a política e sobre nossas autoridades. Parece até que eu estou vendo um certo candidato no pleito de 2022, dizendo e repetindo a exaustão que aquelas eleições tratavam exclusivamente sobre a nossa liberdade e o nosso direito. O juiz Eduardo Fernando Apil, que assumiu a 13ª Vara Federal de Curitiba, a da Lava Jato, no dia 7 de fevereiro, ele teve o seu nome e dados pessoais divulgados na lista de doadores para a campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Apil, no entanto, nega ter feito o repasse. Segundo dados do site do Tribunal Superior Eleitoral, ele teria repassado R$ 13,00 para a campanha de Lula, no dia 25 de setembro. Apil aparece ainda como autor de um segundo repasse no valor de R$ 40,00 para a deputada estadual do Paraná, Ana Júlia Ribeiro, do PT. O juiz afirma que não pretende investigar um possível uso irregular de seus dados na declaração de doadores. Não entendo porquê, né? Apil retomou audiências com testemunhas e delatores da Lava Jato, já tendo ouvido, inclusive, Pedro Barusco e Alberto Youssef. Deltan Dallagnol questiona a parcialidade do atual juiz da Lava Jato em Curitiba, justificando que Apil teria feito doação para a campanha do atual presidente. Diz Dallagnol, ele invoca buscar neutralidade, mas a neutralidade alegada com palavras é desmentida pelos fatos, declarou ele ao jornal Folha de São Paulo. Deltan questiona a parcialidade do atual juiz da Lava Jato, justificando que exatamente ele teria feito esse repasse para a campanha do atual suposto presidente da República. O ex-procurador citou ainda que o pai do magistrado, o ex-deputado federal Francisco Apil, falecido em outubro de 2022, foi mencionado por delatores da Operação Lava Jato. Deltan disse ainda que o juiz é alguém que participou de um programa nitidamente ideológico de esquerda, se juntando a pessoas que atacaram a Lava Jato nos últimos anos. Procede a informação de que Bolsonaro teria sido traído por alguns integrantes do alto comando das Forças Armadas Brasileiras, chamados generais melancia, verdes por fora, vermelhinhos por dentro. Isso de acordo com o jornalista Paulo Figueiredo e com o coronel Cury, que divulgou áudio em seu canal. O general Tomás Miguel tornou-se comandante do Exército. O general Valério Santos vai comandar a Popex com salário de R$ 90 mil. O general Freire Gomes vai para a Espanha, para uma posição internacional indicado por Sérgio Etchegov. Este preside o Conselho de Administração sobre Mudanças Climáticas. Com ele, Raul Jugman e Marcelo Furtado do Greenpeace. Agenda globalista infiltrada, portanto, até o talo no Exército Brasileiro. A traição teria se dado porque eles não assumiram postura de defesa da transparência plena no processo eleitoral. É uma cobrança que é feita pelos bolsonaristas. E em seu canal, o coronel Cury divulga notícias relacionadas às Forças Armadas e à atuação da imprensa brasileira na cobertura das eleições. Ele também faz críticas sobre a conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. Obrigado pela audiência. Vamos adiante. Legenda Adriana Zanotto